Na manhã de sexta-feira de 8 de abril, a Arquidiocese de Terezina sediou o lançamento da 15ª Romaria da Terra e da Água no Piauí, que esse ano traz como tema Terra e Água Direitos Sagrados. O momento foi realizado inicialmente na ladeira do Uruguai, na Zona Leste de Terezina, com a chegada da Cruz Peregrina, que logo depois seguiu em carreata até o adro da Igreja São Benedito. Estiveram presentes no lançamento padres representantes das pastorais sociais das dioceses e bispos do Regional Nordeste 4 da CNBB, que na oportunidade falaram sobre a importância da realização dessa Romaria no estado do Piauí. O presidente do Regional Nordeste 4 fala sobre o significado que esse evento tem e da necessidade de realizá-lo. É um evento religioso, de fé e de vida, que se propõe anunciar a boa notícia do reino de Deus, denunciando também as injustiças e as coisas que são contrárias ao reino. Nesse sentido, a Romaria tem como propósito, objetivo geral, a promoção da fé e a promoção da vida, sobretudo onde a vida é desrespeitada ou então onde a vida é sofrida. A cruz, que é sinal de vida, esperança e luz, fez a peregrinação a várias dioceses, Bom Jesus, São Raimundo, Floriano, Oeiras, Picos, até sua chegada à Arquidiocese de Teresina. Dom Juarez revela o que a presença da cruz representa para os cristãos. É um momento forte com a presença da cruz para animar o povo de Deus, para motivar o povo de Deus a participar do grande evento, que será nos dias 16 e 17 de julho, lá em Piripiri, na Diocese de Parnaíba. Durante o lançamento foram realizadas algumas reflexões com falas e a exposição de faixas e cartazes que refletiram sobre o tema dessa edição, que é Terra e Água, Direitos Sagrados, e lema Deus deu a terra aos seus filhos. A representante das pastorais sociais da Arquidiocese de Teresina explica melhor sobre essa temática. Então, nesse momento, a Igreja do Piauí dá esse grito profético. Nós estamos na 15ª edição da Romaria da Terra e da Água, exatamente para dar esse grito profético, como igreja que somos, para que a vida seja preservada. Porque se falta terra e água para os seres vivos, com certeza não existe vida. E o projeto de Jesus Cristo é para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Frei Leandro, um dos integrantes da Comissão de Articulação da Romaria, fala com detalhes sobre a programação da edição desse ano. Você vai chegar dia 16 para o almoço, vamos esperar o almoço, todos os nossos romeiros. Às 14h30, iniciaremos as cinco temáticas, oficinas, cinco oficinas com cinco temáticas inerentes a essa continuidade da discussão desde Paulistano. Depois, à noite, temos jantar, 18 horas, e em seguida, às 19 horas, nós vamos ter lá na Praça de Eventos, a tribuna. Naquela tribuna teremos as falas das pessoas, teremos resultados colhidos ali nas oficinas, e depois nós temos um show com o Zé Vicente. Ali por volta vai até zero horas. Aí vamos parar, repousar um pouco, e aí no dia seguinte, três e meia da manhã, nós vamos nos deslocar lá para a igreja, Sagrado Coração de Jesus, já na entrada de Piripiri. E de lá, às quatro da manhã, sairemos em caminhada até o patamar da igreja Nossa Senhora dos Remédios, um lugar que já é tradicional, de grandes missas, e ali nós vamos encerrar com a Santa Eucaristia, às seis horas da manhã, ali na avenida Tomás de Rebelo, no patamar da igreja Nossa Senhora dos Remédios. Em seguida, nossos dormeiros serão abençoados e reenviados às suas paróquias, após um café bem reforçado. No final do ato de lançamento, a cruz foi repassada para a diocese de Campo Maior, onde ficará por quase dois meses visitando todas as paróquias. O arcebispo de Teresina, na oportunidade, cumprimentou a todos e desejou que o evento, que será realizado dia 16 e 17 de julho, cumpra com seu objetivo.